Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que todos aí na sua casa estejam bem, que a semana esteja caminhando bem, que tudo de bom esteja e continue acontecendo com você e com todos aí na sua casa. Vira e mexe o recebo na minha caixa de e-mails, mensagens, várias mensagens e hoje eu fui dar uma olhada nas mensagens que eu recebi, uma me chamou a atenção, eu quero compartilhar com você, o título da mensagem, alguém precisa de você, isso mesmo, alguém precisa de você. E a mensagem diz o seguinte, você já se sentiu alguma vez como um zero à esquerda, ou seja, sem valor algum? Você pode responder que não, mas outras tantas pessoas já tiveram seu dia de baixa autoestima. São aqueles dias em que a gente olha ao nosso redor e não consegue ver nada em que possamos ser úteis. No entanto, e por estas mesmas razões, há sempre, há sempre alguém que precisa de você. Há pessoas caladas que precisam de alguém para conversar. Há pessoas tristes que precisam de alguém que as conforte. Há pessoas tímidas que precisam de alguém que a ajude a vencer a timidez. Há pessoas sozinhas que precisam de alguém para conversar. Há pessoas com medo que precisam de alguém para lhes dar a mão. Há pessoas fortes, mas que precisam de alguém que as faça pensar na melhor maneira de usar a sua força. Há pessoas habilidosas que precisam de alguém que as ajude a descobrir a melhor maneira de usar a sua habilidade. Há pessoas que julgam não saber fazer nada. E que precisam de alguém que as ajude a descobrir o quanto podem fazer. Há pessoas apressadas que precisam de alguém que lhes mostre tudo o que não tem tempo para ver. Há pessoas impulsivas que precisam de alguém que as ajude a não magoar os outros. Há pessoas que se sentem perdidas e precisam de alguém que lhes mostre o caminho. Há pessoas que se julgam sem importância alguma. Há pessoas que precisam de alguém que as ajude a descobrir como são valiosas. Há pessoas que precisam de alguém que as ajude a descobrir como são valiosas. E você que muitas vezes pensa não ter nenhuma utilidade. Pode ser justamente a pessoa que alguém está precisando agora. É claro que você não precisa nem pode ser a solução para todos os problemas. Se não puder ser uma árvore frontosa no topo da colina, seja um arbusto no vale, mas seja o melhor arbusto do vale. Se não puder ser um arbusto, seja um ramo, mas seja o ramo mais exuberante a enfeitar a paisagem. E se não puder ser um ramo, seja um pequeno tapete de relva para dar alegria a algum caminhante. Se deseja ser um lindo ramo de flores perfumadas e não consegue, seja uma singela flor silvestre, mas seja a mais bela. E nesse esforço de ser útil a alguém que precisa de você, irá cada vez se tornando mais forte e mais confiante. E todas as alegrias que espalhar pelo caminho serão as mesmas alegrias que encontrará na própria estrada. Por mais difícil que esteja a situação, nunca deixe de lembrar que alguém precisa de você. E o mais importante, você pode ajudar alguém. A Terra é uma grande escola onde o Criador nos matriculou para que aprendamos a ser felizes. A grande maioria das pessoas que habitam neste planeta não é completamente feliz. Somos todos caminheiros da estrada e num momento ou outro, pode ser que precisemos de alguém. Assim sendo, como sempre estamos rodeados de pessoas, é importante que você fique alerta. Pois ao seu lado pode estar alguém que precise de você, neste exato momento. Que você seja muito feliz na sua caminhada. Alguém precisa de você. Tchau. 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 Tchau.